Quando eu era criança, eu lembro de uma música que dizia mais ou menos assim Pare o mundo que eu quero descer Sabe o que é de mais interessante? O mundo parou, mas a gente não tem pra onde descer É chegado o momento de você olhar pra dentro de você E você cuidar do seu emocional Sabe o que é mais perigoso de uma pandemia de um vírus chamado corona? É uma pandemia de pessoas com ansiedade, depressão, angústias Pessoas que estão desistindo de sonhar Pessoas que estão só falando do caos, de crise Passando fake news pra frente Falando que foi no mercado, que as gôndolas estão vazias Colocando ainda mais pilha em tudo aquilo que já está acontecendo Se você não tem coisas boas pra falar, simplesmente silencie e ore Quando você ora, você clama e a sua vibração se eleva E quando a nossa vibração se eleva, a nossa imunidade se fortalece Quando nós reclamamos, nós clamamos duas vezes aquilo que nós não queremos mais Ninguém aqui é vítima, ninguém aqui é culpado Nós estamos falando de um problema silencioso e invisível Mas que parou o mundo E ninguém tem como descer Então é chegado o momento de você cuidar do seu emocional Olhar pra dentro de você e ver como você pode acender a luz das pessoas Seja a luz hoje Fale uma palavra de otimismo Coloque uma música de entusiasmo Toque um instrumento Fale com alguém que esteja no seu prédio Coloque cartazes perguntando se alguém precisa Que vá ao supermercado Mas movimente na direção do bem Não é pra você ficar espalhando negatividade Não é pra você ficar aumentando o caos Ajude as pessoas a se manterem no positivo Ajude as pessoas a serem luz Seja a luz e não o interruptor que apaga Aqui quem está falando é o William Sanches Terapeuta Espero que as minhas palavras tenham te ajudado E passe essa mensagem pra frente Porque nós precisamos trabalhar o maior número de pessoas otimistas nesse momento Começa nesse momento Um exército de pessoas positivas Um exército de pessoas que oram Um exército de pessoas que vibram na positividade Acreditando que tudo vai dar certo E que isso também passa E isso também vai passar